E aí mano, beleza? Eu vou tá ensinando aí como que você vai tá conseguindo aí mais 100 bolinhas, tá? Você vai vir nesse jogo aqui, vai vir aqui no telão, tá? Quando você vir aqui no telão, clica aqui na setinha e você vai tá vindo aqui nesse cachorro aqui, tá? Nesse terceiro jogo aqui de cima, clica nele e espera o jogo tá carregando. Quando você vir aqui nesse jogo, eles vão pedir um tutorial, tá? Vai ter uma setinha levando você, mas faz aí, eu pego essa coisa aqui sem querendo, não sei, tava na água. Beleza, aqui a gente vai ter que pegar aí algumas abóboras, tá? Então, é bem simples, você vai ter que vir aqui e segurar aí, tá? Na verdade, clica aí, então, você pode ver que até que é bem fácil, só você vir aqui e tá clicando aí. Tem um aqui também, ó, vamos tá clicando aqui. Esse daqui é o segundo, eu tenho que pegar aí 10. Se esse cara sair daqui, eu vou tá conseguindo pegar, né? Ó, peguei aí de boa. Eu acho que tem na água também, então vamos tá aí olhando a água. Tem, eu acho que tem sim. Vamos tá vindo aqui. O que é essa coisa da minha mão? Não tá me ajudando, tá? Ah, tem mais um aqui, vamos tá pegando aqui, ó. Aqui, beleza, peguei aí mais um aí. Vamos tá saindo aqui da água, mas eu acho que tem mais um na água. Se eu não estiver enganado, vamos tá aí. Água, beleza. Vamos tá vindo aqui e vamos tá olhando. Aqui não tem nada, aqui também não tem nada. Aqui tem alguma coisa, aqui também não tem nada, beleza. Vamos, normalmente, cara, eu sei que tem mais um na água, se eu não estiver enganado. É, tem mais um aqui na água. Vamos tá vindo aqui, ó. Cliquei aí, beleza. Ainda tem mais, tá? Tem mais aí pra nós estar coletando. Vamos tá vindo aqui, ó. Tem um aqui do lado. Vamos tá vindo. Cliquei aí. Tem mais um aqui em cima. Cliquei, seis no total, né? Que eu já peguei aqui. Vamos tá vendo aqui se tem mais alguma. Isso aqui também é? É, esse gigante aqui. Depois tem esse aqui que fica logo aqui em cima, né? Então, vamos tá vindo aqui e clicar nele. Se eu tá conseguindo... As coisas na minha mão, eu não gostei muito não, mano. Ele não tá me ajudando. Tá, eu tenho que pegar esse daqui, hein? Agora pra saber como que eu vou tá clicando... É, como que eu vou tá pegando ele. Aí, ó. Consegui subir aqui em cima. Beleza. Agora tem mais um aqui, ó. Na... Perto aqui da maçã. Então, vamos tá pegando aqui, ó. Aqui na maçã. Tem um aqui. Beleza, peguei. E agora tá faltando o último, né? Agora, o último é o mais difícil, né? Normalmente. Porque você acaba não sabendo aonde que tá ele. Então, eu vou tá vendo aqui. E eu acho que é... Será que é esse? Não, não é esse. Porque eu já coletei ele, né? Ok, eu achei o último, tá? Ele tá bem aqui. Bem aqui no cantinho do mapa. Vamos tá aí clicando E. Aí, recebi um emblema. E agora eu vou tá voltando lá naquele jogo. Beleza, eu tô aqui, né? Você pode ver que eu já recebi aí simbolinhas, tá? Clica OK. Então, mano, o vídeo foi isso. Fui com Deus e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí